Olá meninas, tudo aqui com vocês? Bom, aqui é mais um Simples e Fácil com a Inge Morelli e hoje meninas eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre base e BB Cream Música A novidade meninas é que daqui pra frente eu vou estar lançando uma série de pequenos vídeos esses vídeos assim mais curtinhos, rapidinhos, falando um pouquinho pra vocês sobre cada item de uma maquiagem completa então eu falo um pouquinho sobre BB Cream, sobre base, sobre primer, sobre sombra sobre um pouco de tudo, tá bom? Bom, eu não sou nenhuma maquiadora, vocês sabem, na verdade eu sou uma curiosa então eu sempre procuro pesquisar sobre tudo eu sempre vejo tudo que tá lançando de novo aí eu sempre pesquiso bastante pra adquirir conhecimento pra também poder dividir um pouquinho com vocês aí sobre os meus conhecimentos, sobre as minhas dicas o que eu gosto de usar aí no meu dia a dia, tá bom? Então vamos lá meninas esses vídeos vai ser mais voltado assim pras meninas que estão começando agora a se maquiar ou que não entendem nada de maquiagem meu, quero aprender e enfim, eu resolvi fazer essa série de vídeos a pedido de uma leitora muito querida que me acompanha há muito tempo um super beijo pra você, Amanda ela não conhece muita coisa de maquiagem não é muito familiarizada nesse mundo e falou, Ingrid, faz um vídeo explicando um pouquinho sobre cada coisa vídeos assim, de maquiagem pra iniciante mesmo eu falei, mira, eu vou fazer e eu sei que esse não é só o problema da Amanda tem muitas meninas que estão começando também que não conhecem muito bem e gostaria de aprender e eu tô aqui, gente tô aqui pra dividir um pouquinho do meu conhecimento pra vocês, tá bom? Então, vamos lá eu tenho aqui alguns BB Creams tanto da Natura quanto da Toca de Natureza e algumas bases da Vult, Mary Kay, Avon, Natura e por aí vai a diferença do BB Cream e da base a base, ela tem um poder de cobertura bem maior tem algumas bases que tem um fator de proteção solar tem alguns itens assim que hidratam a pele porém, a função dela é esconder as manchinhas esconder as espinhas realmente, todo mundo normalmente os homens tem o costume de falar que quando a mulher vai se maquiar ela passa cimento na cara e é basicamente isso mesmo, meninas eles não são errados, não só que a gente não usa cimento, né? a gente usa uma coisa chamada base, homens aprendam, tá? por favor a gente usa a base, gente que é o que? ela vai esconder aquelas manchinhas vai esconder as manchas vermelhas aquelas espinhas vai deixar uma cor uniforme vai deixar um toque mais acetinado ou seja, ela vai deixar com pele de parcela a função do BB Cream o BB Cream, ele já não tem uma cobertura tão boa assim ou seja, se você tem muitas manchas se você tem muitas impermeções que você deseja esconder ou maquiar o BB Cream não vai ser uma boa opção pra você, tá bom? a função do BB Cream é o que? hidratar e proteger a pele então, ou seja, ele tem normalmente a maioria dos BB Cream tem um fator de proteção solar sim tem uma cobertura leve a média porém, ele tem mais itens que hidratam a sua pele então, ou seja, ele vai hidratar a sua pele enquanto você não pode fazer isso no dia a dia e na correria a gente não tem muito tempo de ficar cuidando da pele de ficar hidratando e blá 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 o BB Cream, ele vai fazer isso então é por isso que eu aconselho que você tenha pelo menos um BB Cream em casa e uma base de uma cobertura maior pra você usar aí nos eventos da noite pra fazer uma maquiagem mais elaborada, tá bom? existem basicamente quatro tipos de base a base líquida a base em creme a base em mousse e a base em pó eu não tenho nenhuma base em pó aqui pra falar com mais amplidade pra vocês, tá bom? mas eu já usei tanto a base em mousse quanto a em creme quanto a líquida depende muito do seu tipo de pele pra você saber qual a base é melhor pra você comprar, tá bom? normalmente se você mora num lugar que é muito calor ou sua pele é mais oleosa a base em mousse ela não vai ser muito legal porque ela derrete muito rápido pelo menos essa é a sensação que eu tive e a experiência que eu tive com a base da Natura 1 que é essa daqui bom, e daí tem a base em creme a base em creme eu indico mais ela pra quem tem a pele seca eu acho que ela eu acho que ela hidrata mais a pele e a base líquida é pra quem tem a pele mais oleosa eu acho que ela fixa melhor essas foram as experiências que eu tive com as várias bases que eu já usei no dia a dia tá bom, meninas? e daí você me pergunta mas Ingrid qual cor é o tom da minha pele? que cor que eu escolho? gente, isso realmente é complicado se você for comprar a sua base pelo site ou então por catálogos eu sempre aconselho vai numa loja física da marca que você quer comprar e testa a base no rosto não é no dorso na mão não é no antebraço você tem que testar a base no rosto então assim chega meio que de cara lavada sabe? só passa um pozinho assim vai lá e testa num pedacinho do rosto que você quer ver se tem uma cobertura boa se é aquele o tom da sua pele mesmo então testa no rosto tá bom? ou então procura essas revendedoras que tem as amostras de base ou então que tem a possibilidade de trocar elas pra você aí ela vai ter a possibilidade de trocar pra você tá bom? ah gente lembrando que base não se pega nem o tom mais claro e nem o tom mais escuro da sua pele tem que ser exatamente o tom da pele porque senão ou você vai ficar com a cara pálida ou você vai ficar super bronzeada e daí não rola né? e daí você pode me perguntar Ingrid qual é o melhor tipo de base pra usar? meninas não tem o melhor tipo de base pra usar de repente o melhor tipo de base pra mim não é o melhor tipo de base pra você então assim varia bastante sabe? o meu tipo de pele é oleosa e eu moro num lugar que é relativamente calor sabe? assim não é tão calor como no norte no nordeste mas também não é tão frio como no sul do oeste eu moro ali no intermediário sabe? sabe? em São Paulo tem hora que tá calor demais tem hora que tá frio demais então varia bastante é eu gosto das bases da Mary Kay gente as bases da Mary Kay pra mim estão ótimas a Mary Kay tem duas linhas de base essa daqui da Time Life ela deixa um efeito de porcelana na pele vocês não tem noção ela é muito boa assim deixa muito linda a pele porém essa daqui eu acho que ela tem uma durabilidade maior ela parece que gruda na pele sabe? fica não sai por nada então assim varia bastante eu gosto mais das bases da Mary Kay porém eu também uso Vult uso toque de natureza uso da Natura da Vom também eu uso e eu uso mais no meu dia a dia ou então quando eu vou fotografar pra fazer alguma outra coisa essas mestras da Mary Kay eu procuro deixar pra mim usar nos eventos da noite onde eu quero uma cobertura perfeita na pele e não quero ficar testando base tá bom? sempre procuro responder ou então corre lá no post do blog que eu também vou deixar outras dicas lá pra vocês tá bom? então é isso minhas lindas não se esqueça de clicar em gostei e de dividir esse vídeo com as suas amigas também tá bom? então divulga pra suas amigas que também não sabem ou não conhecem um pouco aí desse mundo de maquiagem tá bom? então é isso um super beijo pra todas vocês e até a próxima!